Carro B10 agora aqui no binário do Irinigo, porque eu estou na 3 Multimarcas, que está com uma promoção incrível de fecha-metas para o mês de outubro. Isto mesmo, nesta semana, reta final do mês de outubro, a 3 Multimarcas preparou ofertas incríveis para você. Olha só a primeira, eu tenho para você aqui na 3 Multimarcas, este Kia Soul VX2, é motor 1.6, o ano é 2012, ele é completão. Por R$ 36,900, apenas R$ 36,900. Agora, olha só, este Jeep Renegade modelo esporte, este é câmbio automático bancos em couro, o NL 2016, super oferta da 3 Multimarcas, de R$ 69,900, que já é um preço bom. Leva para casa por apenas R$ 67,900, você leva para casa por apenas R$ 67,900. Agora, olha só este Ford New Fiesta, é o modelo sedã motor 1.6, bancos de couro, o NL 2013, está impecável, de R$ 37,000, que já era um preço bom. Você leva para a sua garagem por apenas R$ 34,900. R$ 34,900 é uma super oferta. Agora, olha só esta outra super oferta que nós preparamos para você aqui na 3 Multimarcas, Chevrolet Captiva, barcos em couro, câmbio automático, esta é uma motor 2.4, o NL 2012 é completaça por R$ 47,900. Apenas R$ 47,900, para fechar as ofertas da 3 Multimarcas, que está com fecha-metas para o mês de outubro. Nós preparamos para você este Honda City DX legalizado baixo. O ano é 2011, está maravilhoso, por R$ 33,900. Apenas R$ 33,900. Então não perde tempo, não perde a oportunidade. Amanhã, logo cedo, vem para cá, vem para 3 Multimarcas, que no binário do Iririú, tem as melhores ofertas. Esperando por você!